Desce a D20 Desce a D20, gata ele e gata o da frente Agora vai Não, 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 foi no berço do para-choque Não, 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 não Não, não, foi no berço do para-choque Não, eu sou Eu já estou fi Tirar essa pechinha Nossa Ai Ele fica bravo Não, não, não Ele fica bravo Não, 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 não.